reerguida, é importante que a gente comece, não importa o tamanho do trabalho, o tamanho do desafio que isso vai nos custar mas o importante é se levantar porque Deus está nos despertando para um tempo de reconstrução Deus não tem culpa das coisas às vezes ruírem na nossa vida, mas Deus é aquele que se levanta com a sua compaixão e misericórdia e fala, filho se levanta, eu sou contigo, vamos reerguer os muros, filho se levanta, vamos reerguer o templo vamos reerguer um tempo de adoração, eu sou contigo, apesar de nós mesmo muitas vezes sermos o algoz do nosso caos Deus é aquele que vem promover a reconstrução da nossa vida, então não importa o quão longe você tenha ido o quão baixo você esteja, o quão destruída a tua vida porventura esteja Deus está de braços abertos com a sua destra fiel erguida, te convidando para um tempo de reconstrução